Música Hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos Gente, como é importante a gente cuidar da saúde dos olhos, não é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje Mostrando armações muito bacanas agora Pra volta do ano, está todo mundo voltando às aulas, às suas atividades Então tem armações a partir de R$190 E todas elas super estilosas, super bonitas E eu quero fazer um lembrete pra vocês Mesmo que você não tenha comprado o seu óculos aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos pode fazer a manutenção da sua armação Mesmo que ela não tenha sido adquirida aqui Bom, quero mostrar pra vocês alguns que eu escolhi Que eu achei lindos de morrer, né? Olhem o que é este aqui, ó Então, ele é um cobre, um rosê Super leve, assim A gente olhando, ele é, além de ser leve pra usar Ele deixa a expressão mais leve Porque é um óculos mais fininho Mais discreto, mais super estiloso, não é? E foi baseado nisso que nós fizemos as escolhas de hoje Naqueles óculos, assim, que a gente não cansa Que a gente pode usar o mesmo Não é um óculos de moda Mas é um óculos, assim, que tem estilo, tem classe E que combina com tudo Este aqui, ó Eu achei ele incrível Olhem aqui, que óculos mais lindo Maravilhoso, não é? E assim como esse, tem muitos outros Esse aqui, ele puxa pra um tom, assim, meio bilás, meio uva Mas é tão discreto, ó Que nem aparece muito Um outro que eu gostei muito Foi este branquinho aqui, ó Que eu achei ele muito bonitinho Ó E todos eles extremamente leves Aqui nós separamos várias marcas, tá? Porque tem vários preços também Olhem este aqui Este aqui, ele é sextavado Super estiloso também Olhem o redondinho Então, ó Como esses, tem muitas opções Muitas além do que essas que nós estamos mostrando Tanto masculinas, quanto femininas E infantis Nós esperamos todo mundo aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos Que tem como diretor o professor Eênio Que é referência quando nós falamos em ótica Além disso, a fábrica dos óculos possui laboratório próprio Isso significa um preço melhor Mais rapidez na entrega E trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro Aqui, com certeza Você vai encontrar o óculos Para chamar de seu A fábrica dos óculos fica Na Berlim de encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E tradição e qualidade, ó, gente É aqui E aí E aí